E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Alphaline, trazendo aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Naruto Que tanto vocês estão gostando aqui no canal, tá bom? Então, mano, já bora deixar muito likezão e se inscreva caso você seja novo Pra gente bater 100 mil inscritos, velho, falta menos de 8 mil Então se inscreve aí pra gente conseguir bater 100 mil inscritos, tá bom? Gente, seguinte, ó, pra quem não assistiu o último episódio aqui da nossa série Dá uma passadinha aí em cima, que foi aonde a gente conseguiu um Jutsu que é proibido, velho Um Jutsu que envolve amor Então, mano, foi um episódio muito, muito, muito maneiro E eu recomendo demais, demais, demais mesmo você pegar e ir lá e assistir, tá bom? Mas gente, seguinte, olha, hoje eu chamei aqui o Stanzinho que, aliás Olha aqui pra mim, Stan, olha aqui pra mim, nos meus olhos, nos meus olhos Olha O Stan já tá com os dois olhos ativados dele, dá uma arca, olha Olha aí, aqui sim, que tá vendo? Bichão tá brabo, fi, bichão tá brabo Tá malado, tá malado Malado, malado Mas gente, seguinte, olha, hoje a gente vai dar continuidade aqui no nosso exame de Genin Então a gente vai se tornar Genin E vou tentar, pelo menos, né, eu espero que consiga E também a gente vai liberar esse Jutsu aqui, ó Que é um Jutsu raro, né Que é muito da hora Que, aliás, o... O... como chama o Kekarinka da cobra lá mesmo? Orochimaru Orochimaru, ele consegue Tá, seguinte, gente, pra gente continuar esse exame de Unin aqui A gente tem que provar a nossa força Que é pegar osso, que eu já consegui E agora a gente tem que pegar um olho de aranha Então, como se a gente tem sorte Não tem sorte Tá, vamos lá, esse assim, me ajuda a procurar a aranha pelo mapa aí Pô, olha só, meu parceiro, de prima Eu sou um sortudo Você pegou? É, cara Cadê? Mas eu vou ver se você quer pegar esse aqui pra mim, porque eu vou utilizar Valeu, tamo junto Tá maluco? Beleza Não, não Beleza, então Olha esse cara, galera Não Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, não, não Fechou, fechou, fechou Só não esquece Tá, pega Tem mais aranha Está Olha esse cara aqui Cadê, cadê, cadê você? Pera Olha esse cara Ele está no modo Ricodou Quê? Quê? What? Vem cá pra você ver onde eu estou Não, não, não Eu estou perdido Volta, só volta Olha esse aqui Que isso? Ele está no modo Ricodou Que isso? Ele é forte? Tá, ele é bem fraco Não, ele é muito forte Olha isso, ele está com o modo Ricodou mesmo, não é? Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte Nossa, eu estou vendo que o bichão não morre Ele me deu um hit, que isso? Nossa, caguei pra esse cara aqui Vambora, vamos só pegar aqui o olho do rolê aqui, ó Nossa, como assim o cara está com o modo Ricodou aqui? Mano, só corre, só corre Só te falo isso Só corre, meu parceiro Caraca, o meu chakra ali acabou do Naruto C Velho Que bolado que o bicho estava ali, velho Você viu? Nossa senhora Eu falei Ele é fraquinho, pô É, eu pensei que ele era fraquinho também Sabe quem era aquele ali? Aquele ali era o Obito Será que era o Obrito? Sim, é o Obito É o cabelinho do Obito Será? Você tem certeza disso? Certeza Certeza absoluta Tá, eu estou olhando ali no mapa Parece que tem uma aranha logo aqui na minha frente, ó É minha Dá licença Dá licença Vou procurar essa coisa porque eu estou ignorante Ah, é um Enderman, velho Mentira Vou te dar o meu olho de aranha aqui Tem uma aranha aqui sim, pô Onde que está ela? Se você pedir por favorzinho assim Eu posso te dar Não, Estão Tu vai ver Eu estou vindo aqui no teu vídeo te ajudar, entendeu? É, e não me entregou a parada até agora Então pega aqui, ô pidoncho Pegue logo Cadê? Manda aí pra mim, por favor Estou embaixo, estou embaixo Estou embaixo Aí, isso Boa Toma isso aqui pra você Show, show Vai ser muito útil, né? Ô, louco Tá, deixa eu utilizar aqui, ó Presta atenção Aqui, ó, meu parceiro Se liga Se liga Estou vendo Tem o poder do Teletransporte Do Minato Exatamente Eu também tenho, Estão Aí que você se engana, bobo Cadê? Quero ver Mostre Cadê? Cheguei aqui, ó Cadê? Cadê? Já estava lá e cheguei aqui Você não viu, não? Não, mostra de novo O problema é teu se você não viu Seguinte, ó Tá, agora, Estãozinho A gente tem que dar um jeito De pegar um Ocelote Tá, como eu já sou Esperto, eu já sabia Que a gente ia fazer essa missão Eu já tinha marcado Um waypoint aqui, ó Ocelote Então deixa eu dar teleporte aqui, ó Cheguei, dei teleporte Olha o tanto de ocelote Que tem aqui, galera Olha pelo mapinha ali, ó Nossa, olha o tanto, mano Então tá de boa Deixa eu vir aqui Ai, eu tenho que bater com eles Esse aqui, né? Aí, foi? Foi, foi Beleza, ó É, prove Ah, tá Pisse Ah Eu precisava do quê? Tem mais coisa ainda? Tá, mas eu não entendi Aqui, Estãozinho Agora O quê? O quê? Peraí, peraí Eu vou passar o próximo stage Parte 2 do Exame Genin Ahn Prove É, pra sobreviver Ataque Pisse Of Fio Sei lá Mano, eu não sei o que é isso Tá, literalmente Eu não sei o que é isso aqui, não Caraca, galera Eu vou ter que traduzir aqui o rolê, velho Vou ter que traduzir o rolê Tá, deixa eu ver aqui Eu sou estudante da academia ainda Não sou genin ainda Ah, tudo bem Não tem problema não Deixa eu ver Será que eu tenho que bater Algum trouxa Aqui? É, eu não sei Eita, pega Eu acho que eu já entendi O quê? Será que foi isso? Cara, a impressão minha Não dropa osso nessa jossa Não sei Então, eu tenho osso aqui, está Droga um pra mim, dá Toma Faz uma troca aí Dropei, dropei, dropei Mano, eu acho que, galera Era pra vir uns caras Pra batalhar com a gente Não era, não? Sim, sim Mas o problema é Tá no dificulte? Tá aparecendo os possíveis Não, tá aparecendo o monstro Estranho, porque eu não encontrei Nenhum possível em PC ainda Isso aqui é uma vila Agora que eu vi Olha, isso aqui é uma vila, Stan É a vila da chuva Isso aqui, não é? Sim, sim É a vila da chuva Essa daqui, meu parceiro Caraca, velho Eu tinha encontrado ela aqui E nem lembrava, velho Vou falar nisso Vou aproveitar e marcar o main point Pra ficar aqui É, então Pode marcar aí, então Fechou, fechou, fechou Tá Exponou um Coisa ali, Stan Que eu não faço essa mínima ideia De o que era aquilo Era um Enderman com uma faixa muito louca, tio Mas tá Enquanto isso, galera Enquanto eu não sei o que a gente tem que fazer Eu tô com 41 JP aqui O que dá pra gente fazer? Liberar o nosso Jutsu aqui, então Então vamos lá Jutsu Haro Liberei aqui, ó Olha lá Você aprendeu Arrasto sei lá o que Técnica Técnica do Do breguetinho Aqui, Stan Hum Eu ganhei uma bola de fogo Bola de fogo? Caraca Calma aí Pra eu usar ela Tem que ter de 50 50 Summon Caraca Eu não tenho 50 Summon, né Deixa eu ver Summon Summon Tem um 12 Caraca É, ferrou Deu pra me chegar A Nossa, quase que eu consegui Peguei 30 aqui Faltou Olha aquele aqui pra mim Ai, o que? Deixa eu fazer um teste aqui Faz, faz Aconteceu alguma coisa? Hum, não Me bate Tem que bater com ele E aí? Me bate Ah, agora você arranca a vida Mas, sei lá Não sei o que adiantou essa bomba velha aqui não Tá, então foi o seguinte, galera Ó, vou ficar aqui batendo nos bichos Vou pegar esse Esses pontos aqui pra mim, né Que eu preciso É Vou precisar exatamente aqui de 21 pontos Pra gente conseguir bater os 50 Ai E também já vou aproveitar e já traduzo o que é essa parada aqui da nossa prova de unir Tá bom? Genin, no caso É prova genin? É, exame genin Então é exatamente isso que eu vou fazer Vou dar aquele cortezinho então Vou ver o que que é E já volto pra vocês aqui com os pontos também já definidos Gente, voltei aqui já Eu já consegui os pontinhos Eu peguei até um pouquinho mais, ó Peguei 58 Levo a 57 E também tô com 54 de JP E, mano, pelo que eu traduzi Parece que a gente tinha que pegar um pedaço de trigo Então a gente pegou Fez aqui a machadinha, ó Pra gente simplesmente colocar aqui E agora eu pego esse resto desse bone aqui, ó E Vamos fazer crescer E Pou Pou Não sei se foi Aí, foi, 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 foi Beleza, agora eu completei, Stanzinho Agora você é um genin Uh Olha lá, rank genin já, Stanzinho Caraca, foi? Conseguiu virar um genin? Consegui, consegui, consegui Tá, agora eu tenho que continuar o quê? Nosso modo história aqui, ó Só que, gente, vamos desbloquear essa parada aqui, né Então vamos lá, ó Precisamos aqui de Summon Vamos colocar aqui o máximo que a gente conseguir Que é 50 Pra gente, pra ver se a gente vai liberar Essa técnica secreta aí Muito louco do Oro Timaru, né Deixa eu ver Ah, skip points Aí, foi, 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 fechou, fechou Vai, Stanzinho Um, dois, três e Bum Ó, que, 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 que Tô sumonando Uh Caraca, que zica Que louco, cadê? É um portal mesmo Esse é o meio torto Nasceu o meio torto Dá um pouquinho O que que ele faz? Dá um pouquinho Vamos fazer o teste aqui, meu parceiro Nossa, ele peita É, ele Tá vendo ali isso? Ah, eu acho que ele é tipo como se fosse uma Uma barreira, né Sim, o portal é um escudo, é uma barreira Ah, que louco, rapaziada Olha, que louco E aqui vai ficar carregando, ó Se eu ficar com ele na minha mão, acho que aparece ele carregando Ó, ele tá carregando aqui pra gente utilizar Mano, que louco Que louco, Stan Olha isso, eu joguei umas quatro fireballs e não aconteceu nada Mano, ele é muito OP, véi Muito OP Na moral Tem como desativar ele, será? Vamos tentar aqui, ó Desativei Ih Eu acho que eu sumonei outro Boa, pode Boa Tá, mas já já ele volta aqui pra mim, eu acho Eu não sei Eu não sei o que aconteceu, não Mas eu acho que eu perdi minha parada aqui Ou depois vai desbugar Tá, galera Conseguimos, então, mais uma técnica Aqui pra gente Que é uma técnica que vai ser útil pra caramba Que, no caso É... Ali, ali, ali Olha o portão, olha o portão Agora ele ficou reto Ah, expulou o outro Agora ele ficou reto Ah, eu acho que é porque bugou Eita, pega É... Aparentemente Ele sumiu do nada Ah, é porque Acho que acabou o tempo, Stan Dele Sim, sim Que da hora Não, não, curti, véi Curti de verdade Eu também tenho outros juts aqui que eu posso liberar, ó Tá, aprendi Caguebote ainda Sei lá o que aqui, ó Toma Vem cá Fica parado Tchum Peraí Funcionado Tchum E o Eve Shuriken Shuriken Jutsu Preciso de... 35 de Shuriken Jutsu Deixa eu ver Shuriken Jutsu Ah, eu não vou ficar upando essa bomba, não Já demorou pra caramba me upar esse negócio aqui Tá, deixa eu pegar esse aqui, ó Ó, eu ganhei a bandana, Stanzinho De Genin Vou colocar aqui, mas vai ficar bugado Sério? Aham Ganhei a bandana de Genin Tá, agora Eu posso clicar aqui Já vou passar aqui um pouquinho Subi de level Level 58 Boa E agora É Eu vou pro modo 4 aqui, ó Episódio 4 aqui já, filho, ó Que louco, tio Que louco Aqui eu acho que a gente vai desbloquear Alguma coisa Só não sei o que que é Eu tô ganhando poder? Não tô ganhando poder Mas eu tô ganhando JP, eu acho Assuma Nossa, vai demorar Agora eles vão falar pra caramba aqui, rapaziada Meu Deus do céu Eu não sei porquê, mas Vai demorar muito, ó Vai demorar muito, muito, muito Eu só queria saber porquê que bugou O meu... O meu... Minha parada aqui Meu poder Provavelmente depois que eu entrar no servidor e sair Ele... Ele... Não, sair do servidor e entrar de volta Ele reaparece Mas, sei lá Bugou aqui Bugou hard Tá, eu consigo desbloquear mais isso aqui? Ai, desbloqueei Sanzinho Desbloqueei dois ataques novos Desbloqueou Mais dois? Caraca Nossa, que louco! Esse aqui Vai Nossa, bugou Tá lagado, véi Olha isso Olha os ataques que eu aprendi Que ataque, que ataque Deixa eu ver Nossa, tá aparecendo as paradas aqui no meu inventário sozinho Ó, vem cá Cadê você? Fica parado aí Ó, aprendi esse aqui Caraca, você jogou tipo uma... É vento? Você é estilo vento? Eu sou estilo vento, exatamente Um, dois, três e... Pou! Caraca Esse é louco, né? Não, esse daqui dá muito dano Ele arrancou cem da minha vida no naruto C Tá, agora eu preciso de cinquenta de JP Caraca, velho Que louco, rapaziada Ó, tão aprendendo mais jutsu, mano Isso é muito bom Eu só não sei por que que tá bugado a minha bandaninha aqui, mano Na moral, fiquei tristão aqui Mas tá, vamos lá Ah, continuando aqui O episódio Ó, o Kakashi agora, Stanzinho Acho que eu vou ser treinado pelo Kakashi, talvez Nossa, que da hora Igual no... Eu acho que você vai fazer o exame pra... Dos guiços Dos guiços, né? Tá, pra pegar, né? Aham, isso Mas, será? Eu acho que sim, hein? Não sei não, hein, velho Tu vai ter que derrotar ele, se eu não me engano Não sei Será que a gente vai ter que lutar contra o Kakashi? Caraca Sim, sim Se ele aparecer aqui, vai ser um episódio da hora, hein, mano Vai ser uma parada da hora Eu só queria, literalmente, saber por que que, literalmente, bugou aquele poder meu lá Que é o Jutsu Haru, né? Eu não sei por que, mas bugou Bugou aqui Bugou demais Caraca, eles tão falando muito, velho Muito, muito mesmo, gente Mas é o seguinte, ó Se vocês gostaram desse episódio aqui Bora deixar muito likezão Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis, galera Falou e tchau